E olha, esse janeiro tá sendo atípico, viu? A temperatura este ano aumentou e, consequentemente, a população está gastando mais água. O problema é que as chuvas comuns nesta época diminuíram, o que já reflete nos reservatórios da região. Na casa da Elaine, nesse período de férias, todo dia é assim. Piscina cheia e crianças na água. A gente fica brincando e mergulhando na água fica muito legal. E essa combinação de filhos em casa e mais água saindo das torneiras fez com que a Elaine sentisse no bolso. Ela chegou a pagar R$ 36,00 de conta de água em setembro do ano passado. Um mês depois, esse valor triplicou. Subiu para pouco mais de R$ 120,00. Eu tive que aumentar também os banhos das crianças. A piscina acaba sempre tendo que encher ela. Mas não foi só a família da Elaine que abusou do consumo de água em Arassatuba. A Samar, empresa responsável pelo abastecimento na cidade, registrou um aumento de 11% no consumo de água tratada durante o primeiro mês do ano. Isso equivale a 200 milhões de litros, o suficiente para abastecer mais de 8 mil casas em um mês. A gente percebe que esse ano tivemos uma hosteagem muito forte. Associado a isso, nós tivemos também uma temperatura muito alta. Então a gente percebe que o consumidor tem consumido muito mais água, especialmente em alguns períodos do dia em que a temperatura está mais alta. Segundo os meteorologistas, nós estamos vivendo o mesmo fenômeno meteorológico que atingiu o Sudeste em 2014 e 2015. É o El Ninho, fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e a diminuição das chuvas, enquanto as temperaturas máximas aumentam em média 5 graus. Situação que já provoca reflexos nos reservatórios da região. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o reservatório de Ilha Solteira está nesse momento com 57% da capacidade de armazenamento. Em janeiro do ano passado, a porcentagem era de 78%. Já o reservatório da usina de Três Irmãos, que fica entre Andradina e Pereira Barreto, está com 56% da capacidade. Há um ano, era 78%. Outro reservatório do Noroeste Paulista, o de Marimbondo, em Issem, está com apenas 31% da capacidade. Há um ano, ele operava com quase 50%. A situação mais grave é a do reservatório de Água Vermelha, em Ouro Oeste. Ele está com apenas 24% da capacidade. Nessa época, em 2018, ele estava com 49%. Ainda de acordo com a Samar, do início do ano até agora, foram registrados menos de 2 milímetros de chuva em Araçatuba. Para se ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, foram 276 milímetros. E em 2017, o volume foi ainda maior, 421 milímetros. Mas, segundo o diretor da companhia, não há risco de desabastecimento. Se a gente pega o exemplo de 2016, em que tivemos aquela crise hídrica muito importante no estado, nós não tivemos nenhum problema aqui no município. Então, da mesma forma, se esse ano correr como aconteceu nos anos anteriores, a gente não vai ter nenhum problema. Enquanto isso, nós, consumidores, temos que usar a água com responsabilidade e torcer para que os dias chuvosos voltem logo à região. Eu estou sentindo muito falta dela, porque ela me ajuda muito. Eu tenho plantas, tenho animais, como eu te falei, e eu necessito dessa chuva.